Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Artesanatos Tiquim de Tudo. Pessoal, sábado 11 horas e olha onde que eu vim parar, vim para a rua pessoal, pela primeira vez vender aqui os meus trabalhos, né? Ó, vamos ver como é que vai ser e eu falo pra vocês, tá bom? Coloquei aqui minha arara, ó. Coloquei. Ó, expus aqui os tapetinhos. Ó, coloquei aqui esse guarda-sol também, ó, de praia. Tava lá, né? Tem aqui, ó, os suplás. Aqui alguns paninhos. Ó, o sol tá bastante sol aqui hoje, tá muito quente. Eu parei aqui, ó, na frente da caixa econômica, pessoal. Ó, tô aqui na frente da caixa, aqui no fim de semana você pode parar pra vender. Cheguei aqui, era 11 horas, só que eu fui resolver algumas coisinhas ainda, tá? Enquanto nada, viu, pessoal? Ó, continua aqui e ainda não consegui vender nada. Só consegui vender, mas não aqui, um tapetinho. R$30,00. Ó, a rua aqui até que é bem movimentada, pessoal, porque... Tem feira aqui, tem bastante comércio. Ó, mas, por enquanto... Estamos aqui. Aí, depois eu volto pra falar pra vocês o resultado da minha primeira... Primeira... Vez vendendo na rua, tá? Ó, pessoal, eu criei coragem porque eu vi o vídeo de uma amiga aqui do YouTube também. Que ela disse que tava com um pouco de vergonha, né? Que era a primeira vez que ela tava lá. E ela disse que tava encorajando a gente. Então, eu criei coragem e vim também. Né, não? Correr atrás. Ó, pessoal, são duas e pouco. E eu já vou porque a feira acaba e aí diminui também o movimento. Mas valeu a experiência pela primeira vez. Agora que eu comecei, peguei gosto e não vou parar mais. Valeu mesmo, pessoal. Gostei. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira experiência aqui na rua. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.